Um profissional flexível, com conhecimentos que vão da gestão e controle de recursos financeiros à gestão de recursos humanos, passando por áreas como contabilidade, produção, marketing e até tecnologia da informação. Esse é o administrador de empresas, profissional formado em curso sempre muito procurado pela versatilidade que apresenta e que agora é oferecido também no campus Luiz de Queiroz da USP, em Piracicaba. Nós, antes de começarmos o curso, nós tivemos a preocupação de visitar vários órgãos representativos da classe de administração. Por exemplo, estivemos em São Paulo, no Conselho Regional de Administração do Estado de São Paulo, que congrega os administradores de empresa. E a partir disso, das necessidades que o Conselho exige do administrador, nós montamos um programa onde o aluno recebe toda aquela formação básica, englobando, por exemplo, gestão de recursos humanos, marketing, a parte de estatística aplicada à administração, a parte de recursos humanos, a parte de marketing, a parte de logística, a parte de custos de direito. Então, toda essa parte que exige na formação do administrador. Resumindo, ele vai ter a formação do curso de administração que teria na FEA de São Paulo ou na FEA de Ribeirão Preto. Agora, qual é o grande diferencial nosso aqui? Exatamente no que diz respeito às disciplinas optativas. Quer dizer, quando o aluno terminar as obrigatórias, ele pode escolher. Eu vou continuar fazendo aquela formação clássica do administrador? Administrador público, o administrador de empresas, vou pegar a parte de formação de empresas, gestão da empresa, ou eu vou pegar a parte de agronegócio? Então, o grande diferencial é esse. O aluno que optar, vai poder fazer as disciplinas que exalcam, que já oferecem na área de agronegócio. Por exemplo, derivativas agropecuários, a questão de comércio internacional, a questão de gestão do agronegócio, cooperativismo, a questão de logística no agronegócio. Então, se o estudante quiser, além de ter aquela formação de administrador, vai poder ter essa especialidade no questão do agronegócio, que eu acho que é o nosso grande diferencial. As minhas expectativas, agora no primeiro semestre, estão sendo bem atendidas, que são exatamente conhecer, me identificar conhecendo tanto as várias possibilidades que eu posso ir, tanto para humanas, quanto para exatas, para o marketing, para os diversos campos de administração. Bom, com uma formação tão ampla, as áreas onde esse profissional pode atuar também são muito variadas. Hoje em dia, existe uma demanda muito grande com a internacionalização da economia brasileira, a abertura do agronegócio, a modernização da nossa economia, uma demanda muito grande para os profissionais que consigam trabalhar em equipe, que consigam planejar, que consigam aproveitar a questão da informação. Eu acho que um dos pontos fortes do nosso curso vai ser exatamente esse, a questão da informação. É o nosso aluno, o nosso profissional, que nós estamos preparando, ser capaz de pegar a informação, trabalhar estatisticamente essas informações, colocar dentro da empresa, colocar a parte de curso, a parte de planejamento, a parte de gestão de projetos, ser capaz de simular cenários, avaliar a viabilidade de novos projetos. Então, é esse profissional que nós queremos preparar para se colocar dentro do mercado de trabalho. E hoje em dia, existe uma demanda muito grande exatamente por isso, para um profissional que seja capaz de criar, de administrar, trabalhar em grupo, e é isso que nós queremos formar. Eu escolhi o curso de administração, porque eu já moro em Piracicaba, e eu tenho uma paixão por administração, pelo campo que ele abre, a oportunidade que ele nos dá. As áreas que eu mais gosto são a parte de humanas, a parte de sociologia, psicologia, aplicada à administração, que me traz um interesse muito grande, até para depois partir para um RH, gestão de pessoas. A parte humana mesmo é o que eu mais gosto do curso. Acho que Exatas, a Exalc foca bastante, sou apaixonada por Exatas também, gosto bastante, mas eu ainda prefiro a parte de humanas. Quer saber mais? Então acesse exalc.usp.br barra graduação ou ligue para 19 3429 4158. Exmani. Exatas sei lá. Exatas sei lá. Exatas sei lá. Visualização. Tchau. Obrigado.